Hey bros Mano, se eu bata na cara aqui Eu ia machucar Amor, gostei muito do seu gritar Arrasei né Ficar gritando muito assim você vai ficar sem voz Gente, é o seguinte Comprei esse álbum da Copa Mentira, que nem foi eu A Bela comprou esse álbum da Copa Pra gente completar Amor, já vem Tem algumas figurinhas de brinde aqui E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Temos alguns pacotes de figurinhas aqui Tem bastante figurinha que a gente vai colar hoje Só que eu fiz uma compra lá no Mercado Livre Comprando mil reais em figurinhas E eu postei tudo lá no meu Instagram Então se você não segue a gente no Instagram Segue a gente lá Será que vale mais a pena a gente continuar esse vídeo amanhã cedo Colando todas as figurinhas Ou a gente colar essas primeiro e faz a parte 2 Parte 2 que eu já quero ver se tem alguma brilhante aí E aí pode arrobar a gente Olha essa aqui que a gente já ganhou Já mostra a sorte Já o Neymar Quem são os outros jogadores amor? Você conhece algum aí? Ó, o Bruno Fernandes Eu conheço o Bruno Fernandes Meu primo Ele fez aquela novela da SBT né Foi Aí eu conheço o... O Neymar? O Neymar Então vamos colar o Neymar pra ser a primeira figurinha? Vamos Mas como será que tira isso aqui? Tô com medo Amor Será que é pra tirar mesmo isso? É, não é? É, é pra tirar Certeza, Carlinhos Sim, sim, sim Amor, é brinde É brinde Amor, eu tô com medo Nossa, um brinde logo o Neymar de brinde Não Ai, vai rasgar Calma Vamos Vai, João Se eu rasgar vai ser logo o Neymar Eu não quero Pai nessa responsabilidade Puxa, pontudão Puxa João, eu acho que tipo assim, ó, quer ver, Bela? Mostra o Neymar. Esse Neymar é o Neymar, tipo, normal. Aí tem o Neymar de bronze, de prata e de ouro, entendeu? Ah, o Neymar de ouro, que eu... Aí você vai colando por cima. Amor, que vai estar aqui. Cola por cima. Isso, você vai... Então vamos colar agora, vamos lá. Não, cola. E se vocês ganharem o de ouro... A gente vai colando por cima. Vai colando por cima, entendeu? Vai estar aqui o de ouro. Tá. Tá aí. Hoje a gente vai abrir. Ou amanhã, né? Pega mil reais de figurinha. É muita figurinha. Eu já queria abrir uma aqui, amor. Eu sou muito ansioso. Amor, me espera. Eu sou muito ansioso. Aqui, Brasil. Tá. Cadê o Neymar? Aqui, 17. Neymar Júnior, aqui. Põe isso todo, isso daqui. Eu ia abrir, mas eu não vou abrir, não. Vamos abrir juntos, isso aqui. Vou colar o primeiro, tá? Vai, amor. Com você, tá? Deixa eu esticar, deixa eu esticado. Amor, não! Que susto. É no Rafinha, esse aí. É o Rafinha. Nossa, assim. Vai, vai. Essa aqui tá feia, não tô gostando. Mas a gente vai tirar de ouro hoje e vai colar por cima. Eu confio. João, você tirar de ouro, João, você pega e vende. É caro o carnívoro. É, é caro, pô. Deixa eu vender, amor. Quanto tá valendo, carnívoro? 9 mil. 9 mil! Primeira figurinha colada, bro. Já, já ele vai ser coberto. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Agora. Tá. Eu já tirei, você tira. Ó, vamos mostrar pro pessoal, sem a gente ver? Tá. Você já tá olhando? Ai, já tem uma brilhante. Tem mesmo? Aham. Tem. É nada. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Calma, amor, calma. Vamos mostrar pro pessoal primeiro. Ó, essa. É boa, carnívoro? É, é brilhante. Quem é o time assim? Argentina, tá. A gente, é boa, pô. É boa. Aí, pô, Espanha. Tá, vamos ver lá. Eu não conheço ninguém daqui. É a brilhante. Eu conheço a Argentina. É, uma brilhante. Que é essa. Isso. Vamos abrir todas primeiro? É, vai abrir todas. Aí você separa, tipo, brilhante por brilhante. Beleza, vamos abrir todas aqui. E caso a gente vá achando algumas coisas legais, a gente vai mostrar pra vocês. É, ou foi jogador normal ou a gente deixa de lado? Caramba. Nossa, jogador normal na Copa do Mundo. Outra brilhante. Aí, ó. A Bela tá dando sorte. A Bela vai achar o Neymar. Ai, amor. Não, em Bapêzinho. Caraca, achou o Mbappé, ó. Em Bapê. Em Bapê. Ah, eu só gosto do Brasil. Tem que ser brasileiro. Então, eu vou deixar essa aqui, ó. Aqui, ó. Ó, eu tirei o Uruguai de 1930. Caraca, deixa eu ver. Caraca, top. É prata, não é essa aí, ó. Tá vendo que ela tá prata? Essa é prata. Não, ela tá dourada, Carlinhos. Olha isso. Não, não. O time tá prata. Prata. Não, é porque é prata mesmo. Entendi. Vou deixar aqui, então. Eu acho, né? Essa daqui, ó. Mbappé. Deixa eu ver se você tirou algum jogador bom, amor. Qual que é o nome dos... Não, que nenhum jogador daqui seja ruim, né? Uma cara de brasileiro, o Gé Wilson. Cara de brasileiro, né? O Jailson, o nome dele? Gé Wilson Benetti. É pedreiro, é brasileiro. Não é? Com certeza. Aqui, ó. Não conheço esse. Esse aqui eu desconheço. Ó, não. O Van Dic, também jogador bonzão. Ah, o Van Dic, pãozão. Olha isso aqui, já. Amor, eu não achei uma dourada. Já, as brilhantes, ela tá pegando todas. Dourada. Eu não peguei nenhuma dourada. A única dourada que eu peguei aqui é que a gente... Olha que lindo esse daqui, do Delst. Deixa eu ver, vira aqui. Nossa, essa é... É Alemanha? Delst. É Alemanha. É o nome inglês de Alemanha. Ô, esse é o meu dente, senhor. Primeiro. Quer colar nas amendoim ali? Não, não. Entendinho. Não tirei ninguém legal, também. Deixa eu ver. Ai, 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 calma que eu tirei duas cromadas agora. Então não tem graça. Duas. Amor, a gente vai fazer uma competição. Quem tira mais... Mais brilhante. Ah, mas aí você já vai estar muito na frente. Olha essas duas aqui, ó. Agora a gente tá imbatado. Canadá. Brilhante. Brilhante. E a seleção da França. Caraca. E a seleção da França é o quê, Camilo? Normal. Viu? Você viu a diferença? Ela é normal. 2018. Isso é normal. Beleza, amor. Não vou mais brincar. Calma aí, amor. Vamos deixar. Não tirei nenhuma dourada agora. Porque a sorte veio toda pra mim agora. Esquece. Ninguém diz. Tem muito pacotinho. Tem muito pacotinho. Eu queria tirar tipo um Messi, o Cristiano Ronaldo. Que eu sou fã. Ó, tirei aqui a seleção da Argentina. Caraca, só tá saindo uma figurinha boa, pô. Né? Vou deixar... Aí você viu a diferença? Aham. A seleção da Argentina é normal. Olha aí, como isso falou. Tumama. Estádio. Tumama. 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 Ai, papai. Vem comigo aqui, Carlinhos. Quem que você tirou? Quem que você tirou? Messi? É nada, João. Não me esqueça. Ah, mas o seu brilhou que eu tirei. É o Royal... É a Bélgica. A Bélgica é brilhante. Bélgica é brilhante. Boa, amor. Mas esse Messi aqui tá diferente. Este sticker. Será que é o quê? Sticker. Não sei. Nossa. Ele tá meio dourado. Eu acho que é o Messi de bronze. É o Messi de bronze, viu? É melhor que o Messi de bronze. Falei. Falei, sim. Entendeu? É o Messi de bronze. Olha aí. Que chique, amor. É o Messi de... Eu acho que essa aqui é a melhor figurinha que a gente tirou até agora. É, sim. É, né? A mais barra. Não, essa aqui também, ó. Argentina de ouro. Argentina normal e Argentina de ouro. Mas e essa França de ouro aqui também? Uruguai? É. São figurinhas boas. A gente tá arrasando. A gente tá muito bem aqui. A gente tá muito bem. Agora a gente tem que tirar o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Isso. De ouro ou de bronze. Bezela. Sabe o que é? Mais uma douradinha aqui, ó. Tranquilo. Olha aqui, amor. Já tiramos o Neymar. Já tiramos o Messi. Quem que falta, hein, rapaziada? Falta o Cristiano Ronaldo, pô. Não é esse aqui. Não é esse aqui. Não é esse. Ah, bom. É nada. É nada, Joãozinho. Não sei que não é nada. Xiu! Receba. Caraca, tirou os três. Temos Messi, temos Cristiano Ronaldo e temos Neymarzito. Mas a mais... Ah, mas a gente não tirou o Neymar dourado. Não. Nem o Cristiano Ronaldo. É, o normal. Mas tá bom. Mas tá bom. A mais legendária aqui por enquanto é o Messi. Mas a gente tirou as três lendas por enquanto. Olha com o que eu tô. Olha só. É o último? O último. O último pacotinho. Não, eu tô sentindo que o último vai vir o Neymar, o Cristiano Ronaldo. Tudo de ouro. A gente vai vender por 30 mil reais hoje. Vai vir o louva de pedreiro. Por que que não tem o louva de pedreiro? É mesmo, faltou louva de pedreiro. Ah, nem legal. É o último pacotinho foi o pior. Foi o pior. O último pacotinho foi o pior. Vai vir o Cristiano Ronaldo, ó. Aqui no meio deles. Ele joga em Portugal? Não sabia. Amanhã tem mais, né? Tiramos esse brasão aqui dourado da Alemanha, esse da Bélgica, do Canadá. E esse aqui, amor, de qual? Deixa eu ler. É o Federatio Royale Marroccane. Marrocos. Marrocos? Marrocos. Só isso, né? Jogador, ó. Mbappé, Cristiano Ronaldo. Tirou os melhores. Você tem os melhores jogadores. Você tem o Messi de bronze, João. E outra coisa. O Messi de bronze não iremos colar. Quem quiser comprar, chama aí na VF. Faz o Pix, né? Vamos vender. Amor, deixa eu vender. Vamos colar. Deixa eu vender. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.